Olá, Quilter! Hoje a gente vai conversar com a Rosângela. A Rosângela faz quilting tão fácil quanto costurar. E ela vai te contar, sim, como que ela tornou o primeiro treino dela já em uma peça. Ela entendeu que não dá pra gente ficar usando paninhos, confiou no processo e com técnica e treino chegou lá. Vamos conversar com ela? Boa noite, tudo bom? Boa noite, amada! Tudo bom? E você? Feliz da vida por estar falando com você. E fala de onde você está falando, como que você me conheceu. Eu sou de São Bernardo do Campo, São Paulo, pertinho daqui de Santo André, onde tem uma quilte de sucesso, que hoje já é mais que quilte. Que maravilha! Então, me conta aí como que foi a sua jornada, quilter de sucesso. Você já conhecia quilting? Como que você conheceu essa... Como que você ouviu falar sobre quilting, né? E se interessou por essa técnica? Bom, na verdade, eu ouvi falar sobre quilte com você. Aí, eu já tinha ouvido isso, mas não tinha entendido, não sabia o que era, não tinha noção do que era, tá? Tudo que eu estou fazendo hoje é em cima das técnicas que você me ensinou, tá? Eu aprendi quilte com você, graças a Deus. É lógico, porque se você segue a técnica, você não tem dúvida do que está fazendo. Porque quando eu comecei, eu tive umas dificuldades, eu não estava fazendo direito. Aí, o que aconteceu? Aconteceu, eu comecei a assistir mais as aulas e daí eu fui me aperfeiçoando e fui melhorando. Mas por quê? Eu fui treinando no papel, até que tem o coração que eu fiz com as plumas, acho que você tem as fotos dela aí, as plumas saíram ao contrário. Mas você sabe o que eu fiz? Eu treinei ao contrário no papel. Aí, quando eu fui para a máquina, eu fiz igualzinho. Rosângela, calma, eu também fiz coração ao contrário, inclusive em peça de cliente. E é engraçado que quando a cliente postou a foto do trabalho dela, que eu vi que estava ao contrário. Eu fiz aquilo ao contrário, eu entreguei o trabalho, achei a coisa mais linda do mundo. Depois da nossa postura, eu falei que parece que esse coração está meio errado. Aí que eu vi que eu fui uma para cima e a outra, ao invés de ir para cima, para cima e para baixo. Mostra as fotos do trabalho dela aqui, que eu quero ver. Mostra aqui para a gente. Olha só, esse é o desafio, o Twitter de sucesso, que você participou, parabéns. Os trapuntos. Foi o trapunto. Ai, que lindo. Que lindo. Muito lindo, esse também foi o desafio. E essa é a pluma? Essa aí é o contrário. Olha aí as plumas. Está o contrário. Eu só vi depois que eu tive a pepinar. A sua ficou mais bonita que a minha, porque a minha eu coloquei uma para cima e a outra para baixo. Então ela ficou esquisita, sabe? Essa daí ficou ótima, parece um eco de plumas. Ficou maravilhosa. Eu adorei esse trabalho que eu fiz. Nossa. Esse daí eu vou montar uma eco bag. Esse vai ser um quadro. Fazendo bolsas, que coisa boa. Essa bolsa, eu quiltei para uma amiga. Ela estava simples, sabe? Aí eu coloquei. Ela falou que era o que fique firme. Aí eu coloquei a manta e coloquei um forro e quiltei. Essa é a capa de agenda. Ai, que lindo. Você achou o tecido daquele couro sintético? Não. Não. Isso daí é um brim. Não, não. É um brim. Bem antigo, sabe? Aqueles brims. Então, é um brim. Mas ele sobressaiu. E como ele é fosco, ele parece sintético. Lindo. Ficou lindo, lindo. Olha só. Eu adorei também. E o fundo dele é uma chita. É um chitão. Um chitão perfeito. Gente, que coisa linda, Rosane Zola. Me conta. E como que é assim? Você imaginava que você ia fazer trabalhos lindos? Imagina. Imagina. Eu fuçando na internet, te achei lá. Aí eu falei assim, vou fazer essas aulas. Aí eu peguei, estava na pandemia, não tinha o que fazer. Aí eu peguei e comecei a testar. Eu falei, vou testar isso daí para ver se eu faço. Aí primeiro eu peguei aquele paninho que eu nunca ia usar e eu pus nele. Eu falei, ah, não, eu vou fazer igual a Márcia falou. Eu vou fazer uma peça. Aí eu comecei a fazer, né? Aí veio o desafio 4x4. Eu falei, nossa, é agora. Então, eu já montei, já comecei a fazer. E da primeira peça eu montei uma testar. Dessa primeira peça que eu montei. A primeira peça já foi criando peça. Já. E ela foi... A minha primeira peça eu coloquei... O tricoline com cetim. Eu gostei de quiltar no cetim. Mais do que no tricoline. Porque o tricoline ele segura, né? E o cetim não, ele vai que vai. Correga que é uma delícia. Mas eu... É, é, isso, isso mesmo. Também quiltei na capa da minha máquina. Eu coloquei embaixo a flanela. A flanela é maravilhoso, viu? As suas dicas são excelentes. É só seguir as suas dicas e está tudo certo. Tá bom? Quem não sabe fazer, vai aprender. Ah, vai. Com certeza. Pode seguir. Nossa, que lindo. Qual foi o módulo que você mais gostou, Rô? Conta pra mim. Olha, na verdade, eu gostei do módulo de plumas. Ele é interessante. Porque até então, eu não estava fazendo as plumas corretamente. Quando eu fui assistindo o módulo e fui treinando no papel e depois treinando na máquina... Tem que ter uma técnica, vendo, fazendo aquele... Se você não coloca no papel, é incrível, é mó engraçado. Você chega na máquina e você fala, o que eu vou fazer? Não sai. Aí você tem que voltar no papel. Aí você volta no papel, você procura lá, você escolhe e você consegue fazer. Nossa, é incrível. As plumas é o que eu mais acho fácil de fazer. Só que eu tenho dificuldade nas bananas. Mas eu acho que na hora de voltar, sabe, nas bananinhas? E na hora de voltar, eu não vou. Mas é só uma questão de você visualizar. Aí eu comecei a fazer no papel. Da última vez, você deu uma aula sobre as bananinhas. Aí eu comecei a treinar no papel. Aí depois eu fui na máquina e eu consegui fazer. Consegui fazer ela melhor. Então, o correto é você fixar na sua mente o que você quer colocar lá. Aí sim. É o projeto, né? Você tem que montar o projeto. Você tem que separar a linha. A linha é importante. A linha de bordar. Nossa, como é importante a linha de bordar. Porque é engraçado, né, Rosana? Que é o momento que você está preparando o seu material. Que você está preparando o projeto. Que você está lá, treinando primeiro no papel. Para depois treinar o tecido. A escolha do tecido. A preparação da máquina. Enquanto você está fazendo tudo isso. A tua mente está somente naquilo. Não está preocupada. Está focando. Exato. E isso... Não. Você se sente bem dessa forma? Como que é você se sentindo isso? Porque eu falo muito isso, sabe? Quando a gente foca. Quando a gente está ali fazendo quilting. O quilting nos traz um bem-estar imenso. Porque a gente não está pensando nos problemas. A gente não está pensando nas angústias das coisas que passaram. É como você tem que viver no futuro. Porque a gente não tem como mudar. Coisas que a gente não tem como mudar. Não tem o que fazer. Não adianta ficar sofrendo por aquilo, né? Então, quando a gente está fazendo quilting. Eu me sinto assim. Eu queria saber de você. Como você se sente quando você faz o quilting? É maravilhoso. É maravilhoso. Você se sente realizada. É como se você tivesse se apaixonado por algo. É muito... É muito... Eu não sei explicar para você. É muito gostoso. E depois, quando você vê a peça pronta. Então, você fala. Nossa, fui eu que fiz isso. Que legal. Sabe? Aí, as pessoas chegam. Olha aquilo. Fala. Nossa, que trabalho é isso? Eu nunca vi esse trabalho. E muitas pessoas não conhecem mesmo. É como você fala. É uma falta de informação. Porque é uma coisa bem distante. Eles acham que é difícil de fazer. E não é, né? E não é difícil de fazer. É só você programar. Colocar tudo certinho. Ontem... Acho que foi ontem. Na live de ontem. Aquela pessoa do Maranhão. Né? Que ela estava comentando. Eu fico também que nem ela. Ai, eu tenho que parar. Eu não quero parar. Se eu pudesse, eu ficava... Nossa, o tempo. Eu só estou fazendo isso. Quem me dera. Eu também. Adoro, 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 adoro. É um momento assim, sabe? Quando eu estou com algum problema, eu sento na máquina e falo assim, Ah, é aqui que eu vou, sabe? Conseguir paz. Porque depois que você faz o cuido, você tem que focar, tal, fazendo. Depois que você faz, parece que a tua mente acalma. E aí você consegue resolver os problemas, se tiver que resolver. Ah, calma. E olha, não é mesmo a máquina. A máquina pode ser a que for, tá? Porque eu tentei fazer na eletrônica. Aí eu peguei e falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer na pretinha. Aí a minha pretinha é de pedal. E todos esses trabalhos eu faço nela. Tá brincando? Não tô, não. É que ela, ela, sabe o que que é? Ela eu consigo controlar melhor. Então, é aquilo que você fala. A gente tem que conhecer a sua máquina. Quando você conhece a sua máquina, aí vai que vai. E as outras que eu tenho, eu até consigo. Aí o que eu faço? Eu deixo uma para fazer as costuras, as emendas, aquelas coisas todas, colocar os viés. E ela eu deixo só para quiltar. Agora eu tô preparando uma mesa. Meu marido tá até fazendo um barulho danado aqui. Ele tá fazendo uma mesa pra mim, pra eu colocar uma outra antiga que eu tenho, mas ela tem motorzinho. E aí eu vou começar a quiltar nela. Só que a mesa é maior. Então ela vai me facilitar, entende? Aí eu vou tentar. Mas aí o que eu faço? Eu tô fazendo primeiro na pretinha, que é a que eu conheço, certo? É isso mesmo. A sua máquina é a melhor máquina pra quiltar. E nós vamos falar agora mesmo com um técnico de máquina de costura justamente pra esclarecer. Quem tá com problema de máquina hoje vai ter que esclarecer tudo. Rô, você não vai ter mais. Obrigada, obrigada por estar aqui. Muito obrigada pela participação. Fiquei muito feliz que você veio. Você assistiu a minha vida com a Carminha hoje? Assisti só um pedaço. Eu não consegui. O meu computador hoje tá devagar demais. Então, ó, vai ter surpresa aí. Principalmente Master Quilter aí. A gente vai fazer peça pra concurso pra Carminha lá de gramado. Vamos aproveitar. É, eu entendi que foi isso. É, isso aí. Então, vai se preparando. Já vai... Tá bom. Márcia, dá um grande beijo na sua equipe. Maravilhosa. Beijo, querida. Obrigada, amor. Obrigada mesmo. Um beijo enorme. Fica com Deus, tá? Amém. Fica com ele. Fica com ele. Fica com ele. Fica com ele. Fica com ele.